A exposição Corpo e Imagem dos Terreiros fica em cartaz até o dia 3 de agosto na Galeria Acervo da Caixa Cultural. As fotografias são apresentadas por meio de projeções e acompanhadas de trilhas sonoras ligadas ao tema. A Caixa Cultural fica no setor comercial Sul, quadra 4, lote 3. Para mais informações ligue 3206-9448. Eu sou Bárbara Cabral, esse foi mais um Informe UNB e continuem ligados à nossa programação.